Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Quem vos fala é Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda situada entre o município de Santa Maria e Recursolândia. Área total 1.382 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área de aproveitamento total na área é de 800 hectares para agricultura. Área aberta 320 hectares pronta para gradear e plantar. 80 hectares aberto precisando passar o link. Área da terra e plantar. E 400 hectares em vegetação nativa com licença ambiental em mãos. Altitude 320 metros. Uma topografia semiplana. Teor de argila de 17% a 27%. Tipo de solo, terra vermelha, terra amarela argilosa e terra mista e cascalinho, característica do Tocantins. Uma fazenda com excelente recurso hídrico. Tem o rio Preto. O rio com bom volume de água e rio Perene. Índice clube biométrico de 1.650 a 1.800 milímetros por ano. Logística 55km de Santa Maria, 3km da TO428, que está com obra licitada para dar início à pavimentação. E também a conclusão da ponte sobre o Rio Preto, que será inaugurada ainda em 2022. Benfeitorias, somente energia elétrica. Documentação regularizada, pronto para escriturar. Preço por hectare R$ 8.249,00. Preço total, R$ 11.400.000,00. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Luiz Pereira, sempre tem um bom negócio para te apresentar. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.